Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco E aí, como que vocês estão? Mano, eu tô gravando um clipe de novo Tô gravando um clipe pela segunda vez, batalhando na aldeia Caraca, mano Aí sim, hein Que rotina, hein, amigo Semana passada você foi campeão, gravando um clipe, hein Ó, vai que é o destino, né E aí, Band, vai trombar os moleque aí no RJ? Porra, manda um moleque colar aí, mano Moleque tem que colar aqui, porra Dá uma marolada Pode crer, da hora, mano, da hora E aí, vai querer cara ou coroa? Quem vai escolher aí? Coroa Fechou Fala comigo, já Então você escolhe, Band? Aí o Band começa Nicolás Walter começa, galera Geral, geral, chuva de Pog no chat Vai, mano, coloca aí o Pogzinho Eu quero ver, eu quero ver Aí embute um pouquinho, tua internet não para de falhar Essa porra, mano, tá caindo mais que o próprio Neymar Você tá ligado que o bagulho é doido agora no show? Fal no time do Volta, garanto que eu marco meu gol Ah, é foda, eu sou inteligente A internet só não tá caindo mais do que tua mente Aí, mano, tá ligado? Eu sempre sigo aqui no improvisado Tranquilo, mudando a todo segundo Minha mente cai porque meu pensamento é mais profundo Eu vou nas profundezas da minha própria emoção Encontrando os problemas, mas também a sua solução Aí, meu mano Um segundo Tem outra coisa em você que é mais profundo Aí, e eu nem explano Bagulho é muito doido Você sabe que eu sigo nos meus planos Caralho, você quer me brer, cá? Mas sabe, né, meu mano Que nessa rima agora eu não vou pecar Fazer uma parada, pois vim pra gente destacar Quando o papo é sério, desculpa Você não sabe rimar Ué, 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 ué O Nicolás Walter é legal, mas eu prefiro Rafael Ah, eu puxo até um refrão Mano, mano, eu sempre se foco no cifrão Ué, 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 ué Tu fez um hit com o PK Porque tu deu o anel Ué, 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 ué Tu não é cruel, AD, viu? Mas a tua bomba é cruel Ué, 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 ué Teu irmão te abandonou e foi morar com o Neo Ah, 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 ah Tá ligado? Que bagulho é muito doido Tudo bem, tudo bem Parou, parou, parou Parou Eu não aguento, eu não aguento essas coisas Desculpa, galera Tive que rir aqui, não aguentei, mano Valeu, valeu Bom, família, tá valendo agora no chat aí, mano Votação, só vocês que estão na internet aí Participam Vocês são os jurados de hoje Mais uma semana Tá tudo na mão de vocês Bora, bora Ai, pai 1x0 Budpuck Yeah Certo, Budpuck 1x0 você Terminou, começa Faz essa galera dar risada Acorda, sorte a nós Uuuuh Vamos aí Nicola Já te falaram que tua rima é ridícula Tua cara é muito feia Parece com a minha cravícula Ha, ai, meu mano Tu é ridículo Meu queixo é muito feio Parece com o meu testículo Caralho, feio Igual clavícula A tua cara tá com cãibra Igual pedra na vesícula Rapaz, é doida Eu já vou que vou Nicola lá Falando assim Mas chega e te mata no flow Ai, meu mano Eu não mudo Tu vai mudar Fumar a pedra da minha vesícula Tu é cracudo Mas aí, meu mano Sabe o que eu acho? Se você quiser fumar Pode brigar que o cachorro tá aqui embaixo Eu gostava de Naruto Eu sou MC Por isso que tua pedra na vesícula Virou o Rock Lee Mas o bagulho é doido E o caminho é um só Budpuck parece o Rock Lee Quando bebe rima melhor Ah, Rock Lee Com essa cara Tu usa mais droga Que a Rita Lee Ai, meu mano Eu faço a rima Bagulho é muito doido E não ganha nem usando Rita Lina Caralho Falou de Rita Lina Tu trocou por outra parada É Budpuck cocaína Então vem comigo Que eu faço improvisação Tu faz o que tiver que fazer Pra prestar atenção Ah, meu mano Cocaína Nada disso Você nunca viu uma vagina Ah, nunca viu uma vagina Nem da Mariana Nem da Juliana E nem da Janaína Como eu nunca vi uma vagina Se eu vi da tua prima Bagulho é doido E eu vou mandar uma rima Não viu uma vagina Mano, calma A vagina da tua prima Que eu vi Até bate a palma Uooooooou Que que é isso Nossa Ô louco, meu Que que é isso, mano Aê, vamos soltar a votação aí Vamos soltar a votação aí Certo, mano Vamos soltar a votação E aê, Nicolás Walter Lembra pro terceiro, mano Vambora Quem começa, cara ou coroa? Coroa Beleza Jãozinho Coroa, Bob Escolhe Nicolás Grande Budpuck começa Vamos lá, bandzera Ei, ei O Nicolás Ele tenta Bater de frente Comigo Só que ele sabe Que ele não é bom Aí Como é que você Quer bater de frente, mano? Eu faço rima improvisada Budpuck E manda andar Cantada Extremamente desafinada Bagulho é doido Eu vou mandar um momento Gira a cordinha Do pescoço E afina o instrumento É a flow da música, ô Jag Você parece até O meu saco De calça leg Presta atenção No que você fala Bagulho é muito doido, mano Tua rima fede a vala Ah, caralho Eu quero falar de vala Mas o bagulho é doido E você vai Leva a bala Só fala de pau Não sei mais o que Na proposta Eu acho que o Budpuck Só sabe falar Daquilo que ele gosta Ah, eu nem falei de pau Aí, meu mano Por favor Vê se tu fica na moral Aí, meu mano Essa é a proposta Falei do meu saco, mano Uma coisa que você gosta Caralho, mano Que porra é essa? Esse cara sempre chega E a brincadeira Começa Tu só fala de pau Rimo sem desvio Pois meu conhecimento Vem do Brasil antigo Porra, é pique Pau Brasil Ah, é gastatividade Presta atenção, meu mano Entende a sagacidade Por isso que eu digo Que tu é muito frago Não disse do pau Falei que tu parece um saco Que porra é essa? E teus olhos Esbugalhados e ridículos Que inclusive Quando eu olho Parece um par de testículos O bagulho é doido Eu sou verdadeiro O teu Instagram É comendo coxinha O tempo inteiro Para tudo Para tudo Ah, mano Não dá Esses dois aí Não dá não, velho Se os caras Ficarem falando de saco Aí a noite inteira Mano, tá muito disputado Ladrão Eita peste Tá valendo, galera No chat aí Tá aparecendo o nome Dos dois aí Só clicar Em quem você acha Que foi melhor, mano Eita porra Mano do céu Tá muito disputado Ladrão Tá muito disputado Ladrão Ai, meu Deus do céu Dois de diferença Quatro de diferença Nossa, velho Mano do céu Tá empatado Ladrão Que que é isso, velho Mano, é muito difícil Qual que é a probabilidade De empatar essa porra, velho Muita gente, velho Muita gente Mais de 1600 pessoas Tá muito próximo, velho Meu Deus do céu Ele empatou Empatado Mano Que que é isso Caraca, brother Jesus, amado Agora deu uma disparada Deu uma disparada Jesus, mano É muita gente ao mesmo tempo Cara O Bud Punk tava ganhando E no finalzinho Nicholas Walter 9,69 Contra 9,57 Certo, mano Caralho, mano Que foda 12, 12 pessoas De diferença, mano Você é importante Na votação, galera 12 pessoas Então, Nicholas Walter Próxima fase Certo, mano? Caralho Satisfação Estamos de pouco Foi um monstro Na batalha Rui demais, mano Batalha pro meu saco Essa batalha foi pro saco, hein? Valeu, rapaziada Valeu, valeu, família Gratidão, band É nóis, irmão É nóis, tamo junto Valeu, Nicholas Até a próxima, ladrão A galera acabou Pouco tempo Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita Junto a gente sempre Tá em órbita Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita A galera acabou E aí